Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou vlogar pra vocês o nosso dia. A gente tá indo pra cidade levar a Lícia no médico. Eu suspeito que a Lícia esteja com dengue, porque ela tá no estado febril desde domingo. Pra falar verdade, domingo ela passou o dia todo com febre, a gente medicando, intercalando remédio. O segundo ela melhorou, porém deu febre novamente e ontem ela melhorou no dia, sim, sabe? Mais de noite deu febre de novo e aí dá tosse, dá dor de garganta e eu tô com suspeita que seja dengue. Pode ser que não seja dengue, pode ser que seja uma inflamação de garganta, amígdala e tudo mais. Mas eu vou levar pra ela tomar os remedinhos certinho pra ela se curar disso, gente. Porque ela precisa ir pra aula, ela tá dois dias, segunda-feira era feriado, né? Mas então ela tá, tipo, ontem e hoje sem ir pra aula e isso tá fazendo muito mal pra ela, esse negócio dela ficar muito doente. Então eu já quero passar na farmácia também, comprar um remédio pra aumentar a imunidade dela também, sabe? Pra ela não ficar tão doente, gente. Depois que eles começaram pra escola, uma semana ela tá doente, uma semana ela tá boa, uma semana ela tá doente, uma semana ela tá boa. Então eu não quero que seja assim, né? Então eu vou comprar um remédio pra aumentar a imunidade e vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tomara, gente, que não seja dengue, né? Vamos aí orar pra quem não seja dengue, pra que seja outra coisa. Mas é melhor levar no médico pra gente descobrir o que que tá acontecendo com ela. Então é isso, já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta e não esquece de ativar o sininho de notificações. Então é isso, e vem comigo. Deixa eu mostrar pra vocês o meu vestidinho, que eu tô indo pra cidade, eu vou de papete mesmo. Esse vestidinho, gente, ele é lá da Shen, ele é maravilhoso. Vou deixar o ID dele aqui pra vocês, embaixo na descrição do vídeo, e também o meu cuponzinho de desconto, tá bom? Mas ele é maravilhoso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês as crianças. Aqui tá o Lucas. Esqueceu de arrumar o cabelo. Aqui é a Alicia. Ó, ela tá aqui desenhando. O que que você tá desenhando? Mostra aqui pro pessoal. O que que é isso? É minha festa. Tua festa de aniversário. E esse é o Bernardo, ó. Mostra o que que você tá fazendo, Bernardo. Você tá brincando com o seu carrinho novo? Você gostou do seu carrinho novo? Cadê o seu celular, gente? Cadê o teu celular? Ah, esse é o celular? Olha o meu, que lindo. Que lindo, né? Não, o seu carrinho, né? Não deu. É. Mas é isso, nós estamos nos organizando aqui. O Lucas vai tomar um cafezinho e vamos pra cidade. Vamos aqui no hospital. Ó, tô com a minha identidade aqui. Cadernetinha. Vamos lá ver o que ela tem. Tá ótimo. Ó, Alicia. Oi? Não, eu acho que tem um menininho na frente. Alicia já passou pela... Como é que se fala, amor? Como é que se fala? Ela já passou pela... Febre. Enfim, ela foi lá, mediu a febre dela, peso, né? E aí agora aguardar pra passar com o médico. Ela é corajosa. Isso. 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 Língua na... Ó, isso aqui é só um palitinho de picolé, tá bom? Vou colocar um patinho de picolé. Abre o bocão. Língua pra fora. Língua pra fora. Bota a língua pra fora. É ruim, né? Eu sei. Se duro que vai pra mim, a mãe vai... Já saímos do hospital. Ó, Alicia, ela tá com faringite aguda, gente, ó. Ela não tá com sintoma de dengue. Ela tá com a garganta muito, 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 muito infeccionada. E aí ele receitou aqui, gente. Tipirona, cataflã, dramim, se ela tiver náuseas ou vômitos, o soro, né? Se acontecer de ela ter diarreia. Esse coide de XPE. É um xarope. E o rinossauro spray, que é um uso nasal. Daí a gente vai... A gente tem tipirona em casa. Vamos comprar só o cataflã, esse coide e o rinossauro. Porque o resto tudo a gente tem em casa, né, amor? E aí ela ganha o atestado pra dois dias. Então ela não vai amanhã pra aula. Já vou passar lá na escola. E já vou deixar o atestado lá pra professora. Então ela vai só sexta-feira pra escola, Alicia, né? Com susto. Só sexta-feira pra escola. Né, filha? Sobe ali pra pesar. Deixa a mãe ver como assim. Ó, 17,400. Gordão. Cadê o mano? Agora o mano. Vem. Sobe aqui pra pesar você. Aqui em cima, sobe. Aqui em cima. Sobe? Pode subir? Vai. Deixa a mãe ver quantos quilos você tá. Tá. Eu achei que tava mais. Gordinho. Chegamos em casa. Três horas da tarde. Alicia tá aqui dormindo. Ó, ela veio dormindo. Deixa eu ver se ela tá com febre. Tá começando a ficar quentinha. Deixa eu mostrar pra vocês. É... O Bernardo tá aqui, ó. Tudo que a gente comprou. O médico colocou lá que o diagnóstico da Alice é uma faringite... Como é que é, amor? Faringite aguda? Eu acho que é. Eu gosto de garganta. Enfim, gente. É garganta mesmo, sabe? Mas olha a cacetada de remédio que a gente teve que comprar. Ele receitou pra gente comprar aqui o rinossoro. Aí eu peguei isso aqui, gente. Peguei não, né? Porque foi a que ela falou que era o melhor lá e tal. Uma facada no coração. O COID-D. Que eu nunca ouvi falar desse remédio aqui. Mas deve ser um espectorante. Um xarope pra Alicia. E o cataflã. Aí peguei esse aqui que é genérico mesmo. Mas é o único que tem porque o cataflã original não tinha ali na farmácia, né? Aí, gente. Comprei remédio verme. Porque tá na hora de dar remédio verme pra eles. Daí foi esse aqui. O NITASOXANIDA. Meu Deus, gente. Que nome. E aí dá certinho esse aqui, gente. Dá pro Bernardo e pra Alicia. É por peso, né? Aí é duas vezes ao dia durante três dias. E comprei uma vitamina pra aumentar a imunidade deles. Tanto da Alicia quanto do Bernardo. O LAVITAM. O bom é que dá uma vez por dia. Então é bem mais tranquilo, né? Mas olha só, gente. Imunidade. Vitamina C, D e B6. Aí tem rico em vitaminas A, C e D. Enfim, gente. Tem bastante vitaminas aqui, ó. Bastantes mesmo, ó. E aí eu comprei pra eles tomarem pra aumentar a imunidade. Porque a Alicia tá ficando uma semana doente e uma semana boa. Isso não tá ficando legal. Comprei heno. Porque aqui em casa, gente. O Lucas tinha comprado uma vez de laranja. Aí eu achei que só tinha de laranja. Mas tem vários sabores lá. Você sabia, amor? Tem abacaxi. Abacaxi, limão, laranja e guaraná. Peguei o tal na promo. É, não tinha nenhum na promo hoje, não. Então vai esse aqui mesmo. Peguei esse aqui, gente. O de guaraná. Pra ver se é bom mesmo. Deve ser gostoso, né? Porque de laranja era bom, né? Enfim. Aí, gente. Eu queria comprar o meu desodorante. Mas não tinha. E eu só gosto de usar em creme. E o único que tinha lá, gente, é esse aqui da Herbissimo. Mas eu acho que ele é bom. Não sei. Ele é bem cheirosinho. Gostei da textura dele. E é baratinho, R$8. Então eu vou testar. É super bom mesmo. Eu só vou usar esse aqui da marca Herbissimo. E acabou o shampoo e condicionador da Alicia. E é um negocinho caro pra comprar, né? Então eu peguei esse aqui da Seda, que era o mais baratinho. Que é Crespos Encantados. Por mais que a Alicia tem o cabelo cacheado, né? Mas eu não gostei muito do cheiro de cabelo cacheado, que era da Moana. Eu amei o cheirinho desse aqui. Aí eu peguei o shampoo e o condicionador pra ela. E ela vai gostar, porque a Rosinha aí também é da Tiana. Ela vai adorar. Gente, isso aqui na farmácia, isso aqui, deu R$268,00. Vocês acreditam nisso? Gente, acho que era R$50,00, 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 R$50,00. Ou já dá R$200,00, né? E o restinho das coisas aqui deu R$64,00. Meu Deus do céu. Mas se bem, gente, que remédio verme precisava dar, né, amor? Porque ano passado a gente deu, foi nesse período, né? De abril, março, abril, acho que era, né? Então, enfim, a gente chegou na hora de dar, a gente dá uma vez por ano, né? Teria que dar duas vezes por ano, mas a gente dá uma vez por ano só pra eles. E esse aqui também vai ser bom, porque já vai ser pros dois, pra aumentar a imunidade e tudo mais. Então não vai dar problema nenhum. Então isso aqui foi as comprinhas na farmácia. Aí o Bernardo ganhou, gente, dois calçados. Deixa eu ligar a luz que eu tô achando meio escuro aqui. Vai lá que o papai dá mais maçã. Ele ganhou essa sandalinha aqui, da Clean. Ó, vou guardar pra ele. Tá sujo o pote? Ai, olha aqui, amor, o que ele fez. Bota lá pra lavar. E esse tênis aqui ele ganhou também, gente. Só que esse tênis aqui eu vou usar na Alícia pra ir pra escola. Porque ele é um tênis preto, vou lavar ele bem limpinho. Bem limpinho, vai ficar bem limpinho. E vou usar pra ir pra escola os dias que ela tem educação física. Que é segunda, quarta e sexta. Nos outros dias ela vai com o tênis dela bem bonzinho. E eles ganharam bastante livro de historinha. Olha que legal, ó. Agora tem bastante livro de historinha pra contar pra eles de noite. Ó, O Nascimento de Jesus. Pássaros no Céu. Gente, que legal. Olha, abre o biquinho. Ai, que legal. Abre o biquinho, amor. Esse aqui. Aí aqui é Crianças Inteligentes. Ó, enfim. Olha, O Vendedor de Sonhos. Eu vou ler esse livro aqui. E só não quer muito bom. Esse livro aqui. O Vendedor de Sonhos. Outro livrinho pra ler historinha. O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Pra contar historinhas. Olha que legal os livrinhos, amor. É em... Aqueles colonos, enfim. É em 3D. Sei lá, 4D, não sei como é que se fala. Aí tem o livro do Elefante também. De EVA, parece. Ai, que legal. Vou contar historinha pra eles. E TED Compartilha. Ó. Opa, tem mais um ainda. Tem esse aqui. Nossa, tem mais um, ó. Brincando com as formas. Deixa eu ver. Como é que é esse livro aqui, gente. Ah, ó. Quadrado. Triângulo. Depois de deixar o quarto arrumado. Que legal. Enfim, gente. Aí eles ganharam um monte de livrinho. Eu vou organizar lá no quarto. No... No negocinho de quarto deles, né. Aí o Lucas tá fazendo um cafezinho, ó. Vamos tomar um cafezinho. Porque a gente tá só com o café da manhã na barriga. Aí ele passou lá no mercadinho. E comprou pãozinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pãozinho fresquinho, mas fresquinho, ó. Pra gente comer. Uma delícia esse pãozinho aqui, gente. Nossa, muito bom. E aí agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde. Vamos tomar esse aqui. Que é 5ml. De 8 a 8, ó. Esse aqui é docinho. É docinho? Deixa eu ver. Hum, cerejinha. Ó. Toma. Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, né. Pode entrar? Vamos tomar um cafezinho. Pode entrar com um cafezinho. Esse aqui é um cafezinho. Esse aqui são 17 gouttes, hein. Mãe, você tem água, né. Esse aqui é doce, né. É, pega ali. Esse aqui é doce. Sabe o que eles imaginam antigamente? Docinho, né, Brankinho? Um, uau. A bota, o que ele é de mãe? Amor, você tem um bom muito. Mas tem um esgorto. Isso, gente. E agora... Morrendo fora? Isso. Hoje. E aí hoje é noite. Amanhã a gente vai começar a tomar um remedinho de vermelho amanhã, só. Amanhã. E ver se é o que é isso aqui. E aí? Esse é o meu forte. Furrido. Eu sinto o lindo. Tá aqui. Mãe, esse não vai ficar aqui, ó. O primeiro negócio tem que espirrar fora. Então... É, duro. Deixa eu ver aqui. Uma xingadinha só. Deu. Bem. Narizão. Vai. Puxa, puxa. Puxa, puxa pra cima. Agora é o outro nariz. É só isso e deu. Uma vezinha. É só isso e deu. Vai no outro lado. Vai, puxa. Vai, puxa. Pronto. Mais uma puxa aqui, vai. Não. Vai, certo. Pronto. É de três em três horas. Isso aí é pra distracar ou não. Que hora que é agora? Quatro e... É, oito pra isso. Tá, bota cinco horas. Quando é nove horas, esse aqui tem que botar de novo. De três em três? Seis. Então. Oito horas, então. Ah, é. Seis, sete, oito horas. E aí os outros é assim. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Seu bom. Uma da manhã vai ter que botar despertar. Pra dar os outros medinhos. Tá bom? E pior que... O cara tá falando ele pra quê? Eu te informo, Antônio. Você acha o Maurinho que eu dá o tinto, Antônio. Opa. Viu? Nem ia ter um ruim. Quintamos por aqui na organização. Ó, já arrumamos o quarto. E o Lucas deu uma saídinha. E eu tô aqui na organização. Ó, vou varrer. Vou passar pano. Hoje não é dia de faxina. Mas o chão tá muito sujo. A gente tá dois dias sem passar pano na casa. Então precisa... Passar pano. Ô, não fica pegando as coisinhas dele. Gente, não é fácil não, ó. Ei, não fica pegando as bolinhas dele. Alicia, é sério. Não, a gente tem que passar por causa... Ei, para, Bernardo. Você pegou um monte dele, né, filha? Enfim, não fica pegando as coisas ali, tá? Aí, deixa eu mostrar pra vocês. O clima hoje tá com cara de chuva. Então eu nem vou lavar roupa. Pode ser que não vai chover. Mas eu nem vou lavar roupa, sabe? Eu quero fazer o quê? Eu preciso organizar a minha lavanderia. Tá? Horrível a minha lavanderia, gente. Olha aqui, tá tudo sujo. Eu vou ter que jogar água, organizar. Tem que organizar todos os produtos também que veio da Petit Box, né? Então eu vou varrer lá dentro, passar pano e vou vir organizar a minha lavanderia. Que tá só um caos. Música 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 Finalizei a minha lavanderia, gente Ó, o chão Escovei, nossa, esse piso aqui é maravilhoso Pra limpar, viu? Tudo limpinho Coloquei e bati aqui, ó Umas roupas, vai demorar bastante Porque eu coloquei roupa branca suja, sabe? Então vai demorar Limpei o meu tanquinho aqui, ó Enfim, gente, tá tudo Lavanderia tá ok, graças a Deus Eu não vi a hora de limpar a lavanderia, gente Eu não gosto de ver, ela suja todo dia Porque ela não tem porta aqui, né? Então o sapo vem, se acomoda e tudo mais Mas graças a Deus, tá limpinha Viemos aqui na nona Buscar a Alicia, olha aqui, vem aqui colher Vem aqui colher, meu filho Ali, ó, olha lá que grandona Que tem lá, oi É, olha aqui, B Que delícia, gente Quem aí é do time de jabuticaba? Nossa, eu amo jabuticaba Muito bom Olha tudo que a mamãe achou Deixa duas pra mim Tu dá uma pra mim? Não, eu Quê? Você não vai dar pra mim, seu guloso Sério que você não vai dar pra mim? Hein? Então fala jabuticaba Jabuticaba Quê? Como é que é o nome dessa fruta? Fala jabuticaba Fala Olha aqui pra mãe, fala jabuticaba Jabuticaba Eles não deixam pegar, né? O vizinho ali Ele 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 pega Ele não pega com carinho não Ele dá uma chingada na bunda Não, B Você tem que ir com carinho Senão você não vai pegar nunca Pega Não Já comendo tudo Fica aqui Não pode ir lá perto da lagoa, não Vem Aqui tem um franguinho, ó, B Ali, ó Ali, ó Pega 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 ele, então Pega Tem que pegar ele Abraça ele Pega Abraça ele Pega Não, seu Bernardo Meu Deus Que atentadinho Que o Bernardo é Espera aí Pode ir lá Pega ele Pega ele Obrigado.